salve rapaziada aqui é o discrease novamente com vocês aqui no vídeo se iniciando agora nesse exato momento é claro tá ligado aquele pix então vamos usar o combo o combo estricnado fechou vou pedir para vocês estarem dando aquele like estricnado fechou se inscreve no canal para dar aquela força também naquele fixe e se inscreve nas redes sociais que vou deixar aqui nesse cantinho aqui novamente para dar aquela morales que no instagram sempre tudo chega primeiro para vocês né então confere lá qualquer coisa ou se quiser trocar alguma ideia né lá um local mais próximo e mais rápido instantâneo fechou e bora para o vídeo estricnado e é isso chegamos e voltamos aqui novamente bora vamos lá usar aquele nosso nvm e que a gente adquiriu e fechou vamos abrir aqui é bem simples né e vem com parafuso que a gente não vai usar aqui nesse adaptador aqui que a gente já adquiriu e a gente já fez um box aí no vídeo no canal tá difícil abrir bora aí vamos pegar ele o brabo vamos botar de volta deixar aqui no cantinho abrir aqui né é bem sim vem a chavinha a chavinha dele a chave toque a gente abriu aqui e eu aqui parece até o mesmo né bom ali tem um simples encaixe né tá aqui ó não é assim né ele é assim a gente encaixa ele meio meio de cima de cima assim vamos ver aqui papo um papo um papo um pirulito encaixou o gg desceu com meio tortinho e desceu ele ó já bateu ele certinho no buraquinho pressionou a calma aí você pressionar deixaria aqui vamos pegar aqui mesmo né vamos pegar a borrachinha que vem vem duas sempre uma extra acho que se perder veio uma extra uma borrachinha extra e uma como que fala o nome um parafusinho daqui também extra a borrachinha se vocês quiserem enxergar aí né aqui não usa parafuso é só pressionar aqui e tá inserindo o famoso a ver se a gente consegue inserir né eu não sei como que é aqui o esquema deles eu acho que é o contrário acho que encaixa aqui assim e é isso mesmo encaixe ele que não o nvme e depois aperta e aperta bem que não entrou estranho e aí é perfeito de boas é bem de boas entendeu você encaixa ele meio que não não entre entre ele aqui ó desculpa bater dele é porque a gente tá sem porta ainda ela vai fazer uns barulhinhos ó ó ó tá vendo ele entra entre ele aqui nesse paranauê e depois lá e encaixou direitinho e agora a gente faz isso aqui ó e aí a gente encaixa ele aqui é bem simples nem caiu encaixa aqui também de volta se a gente quiser a gente insere também o o termo pede eu não vou botar ainda que a gente vai fazer alguns testes bem básico eu vou fechar aqui basicamente mesmo eu acho que nem vou fechar galera tô pensando é vamos fechar só para dizer que fechou né é mais um testezinho mesmo de velocidades básicas que a gente vai fazer e para vocês enxergarem também e verem a diferença né a velocidade dele fechou a gente vai fazer o teste nos dois cabos o tipo c para tipo c e do tipo c para o tipo a não é que ele só aceita tipo c né olha lá para o pc salve rapaz aí já conectei já no tipo a né naquela quadradinha normal vou mostrar aqui bem variadamente tá ali já plugado já na parte de trás é claro né para ter o desempenho full aí aqui galera eu tive que vir aqui no gerenciador né porque aqui no pc ele não apareceu nada mas ele apareceu aqui no cantinho que tem um pendrive conectado tá vendo aí o seguinte eu vim aqui no gerenciador do computador e tem um gerenciamento de disco aqui aí ele já apareceu aqui o disco 5 aí qual tipo de formatação que a gente quer né o estilo vai ser o o gpt que é o mais novo né que a versão mais atual da ok e cadê o cara de um tera do um tera né a data partição eu vi que se eu acho aqui galera 5 aí ó tá aqui ó não formatado e não existe não tá alocado ela dois cliques botão direito no volume avançar avançar h vou deixar no volume mesmo por enquanto avançar concluir pronto já apareceu lá no nosso ruindos e fechou um tera aí ó de pendrive arrai aí o que que a gente vai fazer vamos fazer um teste de velocidade e eu dou cristal disco para vocês verem vou abrir os programas aqui que eu tô só com uma mão pronto rapaziada aí ó deixa eu focar aqui foco disco h tá aí ó ligado foi a terceira vez primeiro que tô ligando para falar a verdade já identificou a nx um terabyte de um giga saudável ligado três vezes provavelmente as outras vezes foi porque foi do teste lá deles lá da china né então tá perfeito já reconheceu aqui no cristal disco ok e tem um cristal disco que marca né que a gente faz o teste de velocidade vamos lá no H vou clicar aqui vou clicar na primeira sequência para gente fazer já o teste o primeiro teste já rápido né Vamos dar uma olhada em quanto que vai bater O certo é 3x3, né? Ele tá limpinho Dá pra vocês verem ali no canto Vamos ver, vamos ver Também ele tá no USB 3.0, né? Tem esse porém também Desculpa o barulhinho de fritação aí, galera Mas é porque a gente tá na casa pequenininha aqui E tá sem porta, né? Então faz uns barulhinhos aí mesmo Só desconsiderar Aí tá aí, ó, 456 Provavelmente é por causa do cabo do tipo A, hein, galera? Fechou? Agora vai pro white, né? Pra inscrito, vamos ver quanto vai bater 556 Bateu no limite, creio eu, né? Que é o tipo A mesmo, é essa velocidade aí Por causa da minha placa-mãe, né? Ela não é... 3.2, entendeu? Eu vou ver se eu acho que ela tem 3.2 Mas creio eu que não tem, entendeu, galera? Vou pausar o vídeo aqui Vou dar uma analisada ali atrás Se não tiver, eu volto com o cabo tipo A O tipo C, perdão Bora lá Bom, deu uma olhada aqui atrás dele, galera Eu vi que tinha um USB lá Vermelho Vamos fazer um teste de novo aqui Vamos ver se dá alguma melhorada aí Considerável Agora, ele já identificou ali, né? Já cliquei aqui pra dar o start Creio eu que vai, galera Vamos ver Ó, a diferença já foi grande, hein? A diferença já foi pro dobro Entendeu? Creio eu que é isso mesmo, galera É o cabo Aqui pelo menos chegou a 800 Vamos ver de escrita Eu vou dar uma olhada no manual da minha placa-mãe Pra passar a informação aí pra vocês aí certinho Não dá pra escrita agora É isso aí A escrita de mil Pô, top demais, galera Escrito a zona de mil Isso aí Agora eu vou fazer o seguinte Vou dar uma olhada no manual Pra ver qual é o... Se é 3.0 o quê Fechou? Eu tô voltando já com o manual Aí, galera Conentei agora no cabo USB tipo C Tipo C Vamos ver a sequência aqui agora Tipo C Tipo C Creio que vai ficar mais estável, né? Por ser uma tecnologia mais atual No caso Aí, ó Mil Bem mais, né? Uns 200 MB mais, praticamente Aí, ó Bem mais rápido Mil e quarenta e seis Ponto setenta Um giga por segundo Que é muito rápido, né? Um giga por segundo é muito rápido A transferência Vamos ver agora o white O white, né? Que é escrita Tá aí, ó Dá-lhe-dá-lhe É isso, galera Então tipo C Ele realmente vai bater os mil Entendeu? Eu vou abrir o... O manual aqui Pra vocês verem É mil e pouco mesmo Esperar acabar aqui pra vocês verem A temperatura se mantém na moralzinha Trinta e seis graus Fazendo o teste Só de... Leitura escrita mesmo No manual, galera Minha placa-mãe é essa aqui, ó É a da Asus, né? ROG Maximus Versus forma 370 Se a gente descer aqui pra baixo Aqui, ó Na parte de... Cadê? Armazenamento não Portas USBs Tá vendo aqui, ó? Porta USB Na porta USB Eu tenho duas portas 3.1 Segunda geração Que no caso é no painel traseiro Que é a preta vermelha Que é a vermelha que a gente tem Que ela é tipo A E é tipo C E eu tenho da geração 1 Né? Que é as azuis Normais Por isso que deu essas velocidades Entendeu, galera? Então tá certo Bateu 100% aí As velocidades Ideais Do que demanda aí Até na própria placa-mãe Na... Na placa-mãe No manual Também é a mesma coisa Duas Type-A Black and... Cadê? Red Uma frontal E aqui as 3.1 São 6 Que são as blue Que é azul Tem uma cor que tá escrito lá Só que aqui tá em inglês, né? Fechou Vou abrir aqui Vou mostrar pra vocês aqui O anúncio aqui do SSD Como é? Aí, galera Voltamos aqui, ó No anúncio aqui do... Do meu adaptador Que eu peguei Que foi o de... Cadê? Tem um de 20, né? E tem um de 10 Eu peguei o de 10, né? Claro Que tava mais acessível pra mim Aí é o seguinte Ó O pessoal postando foto E tal Aí tem aqui os... Os resultados, ó Tá vendo? Não bate nem mil É basicamente isso mesmo Porque é o que ele entrega Entendeu? É realmente o que entrega Do adaptador Ele ao máximo é mil gigabytes, né? Mil megabytes, no caso Que dá um giga É isso mesmo, galera Tá certinho Tá testado aí Pra vocês conhecerem aí O adaptador E o meu NVMe Mas depois vou fazer um testezinho Do NVMe meu No meu PC aqui Fechou? Pra vocês verem a velocidade Se bate mesmo ou não Só esperar um pouquinho Pra você vai ser assim Um instante Pra mim vai demorar Que eu vou ter que desmontar e tal Mas é nóis Bora E aí, rapaziada Agora eu conectei ele no... No computador, né? No PC Express 4.0, né? 4X 3.0 4X 3.0 Perdão Tá aí, ó Ele já reconheceu o uso inteiro Vou mostrar pra vocês aqui no PC Tá aqui, ó Tá ele plugado aí Direitinho E vamos fazer o teste, né? De trick nada Bora lá Vamos dar o... O playzão aqui Vamos ver quanto de velocidade vai dar, né? Que tem que ser o certo, né? 3.000 barra 3.000 É 3.500 barra 3.200 Alguma coisa assim Vamos ver Tem que bater Aí, ó 3.000 já bateu Eu tava falando 3.000 barra 3.000 Tem que ser isso, pelo menos Bora 3.000 barra 3.000 Agora vai... Vai pra escrita agora Pra leitura, né? A escrita em 5 segundos Bora, bora, pega, pega Pronto É isso, galera Esse é o resultado Insanamente insano Esse é a velocidade correta dele aí Pra quem tiver dúvida Alguma informação aí É isso, guys Está aí certinho aí É isso Tamo junto e tamo together Que puder já deixa aí O likezão estricnado aí No vídeo Né? E... Se inscreve aqui Na minha rede social Que eu vou deixar aqui Nesse cantinho Tamo junto Tamo together Daí se for o videozão Do... SSD NVMe NX De 1TB Da Kingspec Valeu Falou Tamo junto Tchau 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 Lessons that I learned weren't always thorough Sugar-coated like a churro